Acredite se quiser, Elon Musk mal comprou o Twitter, um dos maiores bilionários do mundo Dono da SpaceX, dono de muitas empresas, de muitos negócios Ele mal comprou o Twitter, uma das maiores redes sociais do mundo E já está falando em falência da rede social Essa notícia está na nossa editoria de negócios lá do Drops de Jogos Começando mais um Drops New, seu programa de 8 minutinhos Com notícias a respeito do mundo dos negócios e também dos videogames Aqui do site Drops de Jogos, que tem uma cobertura especial também a respeito da cena brasileira de jogos, dos jogos brasileiros Mas vamos para essa notícia, que é muito importante, sobre o dono da SpaceX Sobre o dono de diversas outras empresas Vamos colocar justamente para vocês acompanharem Acredite se quiser, Elon Musk após comprar, fala sobre a possibilidade de falência do Twitter Vamos então aumentar aqui a notícia para vocês acompanharem Duas semanas após comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares Elon Musk falou sobre a possibilidade da empresa falir Ele inclusive fez algumas demissões No mesmo dia, ele lidou com a demissão de autos executivos e com o aviso de um regulador de privacidade dos Estados Unidos A declaração foi feita na quinta por e-mail De acordo com a agência Bloomberg, que é ligada ao mercado financeiro, Musk falou sobre a necessidade de aumentar a receita de assinaturas para compensar a queda de receita de publicidade Se isso não acontecer, o Twitter não será capaz de sobreviver à próxima crise econômica Diz ele Um dos executivos que pediram demissão na quinta foi Joel Crott Ele foi responsável pelo combate ao discurso de ódio, desinformação e spam dentro do Twitter Rot alterou a sua descrição no perfil pessoal na rede social para ex-chefe de segurança e confiança do Twitter Mais cedo, no mesmo dia, a diretora de segurança da informação da plataforma, a Lea Kisner Tweetou que havia tornado a difícil decisão de sair do Twitter O Elon Musk é dono da Tesla, de carros elétricos e também da SpaceX Que é uma empresa privada que pretende colonizar Marte Ele também é um bilionário conhecido por uma extensa reportagem do site Business Insider Que fala sobre a mina de esmeraldas do pai dele, que o pai dele foi sócio Hoje em dia ele nega a relação direta do pai e ele tenta refazer essa história para que ela não se torne pública Para manter também a história que ele conta para investidores e para biógrafos De que ele é o homem que se fez sozinho nos Estados Unidos, sendo um imigrante australiano Mas a verdade não é bem essa, a família dele tinha posses E aí ele diz que o pai dele era agressivo justamente por esse passado Vamos então continuando aqui a leitura da notícia que é muito importante Segundo a Reuters, também se demitiram o diretor de privacidade Damien Kieran E a diretora de conformidade Marianne Forgart No mesmo e-mail, o dono do Twitter proibiu o trabalho remoto O Elon Musk, que é um empresário de tecnologia, proibiu o trabalho remoto no Twitter É uma piada pronta O Elon Musk, um empresário de comunicação, tecnologia, não gosta de trabalho remoto Não é à toa que o cara se identifica muito com Donald Trump e com um discurso negacionista Avisou os funcionários que são esperados no escritório por pelo menos 40 horas semanais Musk assumiu a liderança da rede social em 27 de outubro de 2022 Desde então, um grande número de anunciantes deixou a plataforma O empresário disse que a empresa chegou a perder 4 milhões por dia em anúncios Acredite se quiser Esse é o império do bilionário Elon Musk Que é uma notícia quentinha que nós trouxemos pra vocês E lembrando uma outra notícia dele Que é muito importante Que é o dia da aquisição do Twitter Que foi em 28 de outubro Um pouquinho antes do segundo turno das eleições aqui no Brasil E aí a gente vai falar que é a notícia pra vocês O bilionário Elon Musk da SpaceX Concluiu na noite de quinta-feira, dia 27 de outubro A compra do Twitter após iniciar a negociação em abril de 2022 Ele tinha desistido dessa negociação, tá gente A compra foi finalizada por 44 bilhões de dólares Ou 54,20 por ação 54,20 dólares por ação Porque o Twitter é uma empresa que está aberta em bolsa de valores As informações são do Washington Post, Business Insider Que fez uma ótima cobertura sobre a família de Musk E a CNBC O seu primeiro ato como dono da rede social Foi demitir os principais executivos do alto escalão O então presidente executivo Paragra Wal O chefe financeiro Ned Segal Vijaua Gad, chefe do Departamento Jurídico, Políticas e Confiabilidade E a Vijaya foi uma das responsáveis por tirar Donald Trump Das redes sociais, do Twitter especificamente O Cian Edgat, conselheiro-geral do Twitter Também entrou na leva de demissões do alto escalão da rede social De acordo com o New York Times Segundo o New York Times A executiva Sarah Personetti, responsável por cuidar da divisão de clientes Também foi demitida Segundo a Business Insider Na semana passada, a imprensa americana noticiou Que o homem mais rico do mundo planeja demitir 75% dos funcionários da companhia O que gerou pânico com a aquisição confirmada Os demitidos receberam indenizações milionárias Segundo a Business Insider Agrawal levou 38,7 milhões Enquanto Segal, Vijaya e Sarah receberam 25,4 milhões de dólares 12,5 milhões de dólares e 11,2 milhões de dólares respectivamente Segundo a Bolsa de Nova York, a Nise A negociação das ações do Twitter já foi suspensa naquela data E não apareceu no pregão A intenção de Musk é tornar o Twitter uma companhia privada Movimento incentivado pelo fundador original do Twitter Que é o Jack Dursey Dursey deixou a empresa em novembro de 2021 A marca de 44 bilhões de dólares Coloca a compra como a segunda mais alta da história da tecnologia Ficando atrás da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft no ano passado De 68,7 bilhões e ficou acima da compra do LinkedIn pela Microsoft De 26,2 bilhões de dólares em 2016 A razão pela qual adquiriu o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização Ter uma praça pública digital onde a ampla grama de crenças possa ser debatida De maneira saudável sem recorrer à violência Explicou Musk em carta ao mercado publicitário publicado no Twitter na manhã de quinta As intenções de Musk que prega a liberdade absoluta de expressão Levanta questões sobre a moderação de conteúdo Segundo a apuração também aqui no Brasil Do jornal O Estado de São Paulo Que conversou com funcionários locais do Twitter Isso não tem nada a ver com games? Isso tem tudo a ver com games É a segunda maior aquisição da história da tecnologia Atrás de uma empresa de videogames E é uma rede social que não é uma das maiores do mundo, gente As maiores redes sociais do mundo é o Google Os maiores sites de Big Techs do mundo é a busca do Google O YouTube que pode ser considerado uma rede social de vídeos e de compartilhamento de conteúdo E aí só depois aparece o Facebook do Meta Que é a maior rede social no Brasil ainda E depois o Instagram e outras redes O Twitter está atrás delas Nos Estados Unidos ainda é usado por uma elite Mas é a elite da política global É a elite da tecnologia global Todos estão lá com suas contas verificadas A verificação de contas também virou uma bagunça Dentro do Twitter E a gente tem que abordar também essa notícia aqui Que é do Hard News também Para vocês ficarem atentos É isso, gente Vida longa e próspera, galera Fiquem atentos aí no nosso canal Para mais vídeos de notícias e outras informações, gente Até mais! Tchau, tchau!